Música Serena Menotti e Fabiano Adoro vocês Ela é apaixonada no Serena Menotti e Fabiano Uma moça passa o dia inteiro, o ano inteiro, fala desses dois A Tena liga para eles todo dia querendo falar Fala o que você fala para eles Oi, eu quero falar com você Fala um minutinho o que você quer falar com eles Cuidando a vida solteira Em novas companhias Te dou os parabéns Você conseguiu o que queria De que adiante eu gritar, brigar Você não vai se arrepender Só posso desejar Tudo de bom para você Vai agora, segue seu caminho assim Pois se não valeu pra você Não faz sentido pra mim Continuar lutando nessa estranha paixão Mas vou te deixar em paz Vai sem olhar pra trás Volta pra curtição Agora, três e dez da manhã Em Brasília e aqui, doze e dez da matina Finalizamos mais uma semana de trabalho Muito abençoada aqui em Rondonópolis Mais de trinta e cinco mil pessoas estiveram com a gente Chegou a hora de ir pra casa, descansar agora Hora de dormir Fiquem todos com Deus Obrigado pela companhia nessa semana Valeu galera Hora de ir embora Valeu Senhor, é hora de ir pra casa Fiquem com Deus Continuar lutando Nessa estranha paixão Mas vou te deixar em paz Vai sem olhar pra trás